Olá, seja bem-vindo ao Papa Express BlueSoft ERP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas e hoje eu vou falar sobre o que é uma nota fiscal de serviço eletrônica. A nota fiscal de serviço eletrônica é um documento fiscal exclusivamente digital criado para registrar operações de prestação de serviço e comunicar às prefeituras. Para se ter ideia, segundo a Prefeitura de São Paulo, em média cerca de 20 milhões de notas fiscais de serviço eletrônica são emitidas mensalmente por prestador de serviço na cidade. Quando impedido de emitir a NFS, no caso de não possuir conexão com a internet durante a prestação de serviço, o prestador deve emitir o recibo provisório de serviço, ou RPS. Este documento pode ser gerado manualmente, mas deve ser convertido em uma nota fiscal de serviço eletrônica no prazo estipulado pela legislação tributária municipal. Assim como os prazos, as taxas da nota fiscal de serviço eletrônica também variam de acordo com cada município. Porém, o Imposto sobre os Serviços, ISS, sempre vai incidir nessas notas, variando de acordo com o regime tributário e do tipo de serviço prestados pela empresa. Com o Bluesoft RP, é possível emitir e cancelar a nota fiscal de serviço eletrônica com a integração direta com as prefeituras. E para saber mais sobre este e outros assuntos, acesse blog.blusoft.com.br Não esqueça de curtir este vídeo e de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima! Bluesoft RP Sistema de gestão ideal para redes varejistas, atacadistas e distribuidores Acesse www.blusoft.com.br e saiba mais!